As pessoas com 59 anos de idade, sem comorbidades, já poderiam agendar a vacinação a partir de segunda-feira. Acontece que, de tarde, entre o Jornal do Almoço e agora, a Secretaria de Saúde resolveu antecipar esse agendamento para amanhã. Carla Lucena tem as informações para a gente. Carla, boa noite. Oi, Felipe. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Não é exatamente isso. Então, amanhã, a partir de duas horas da tarde, o site da Secretaria de Saúde estará aberto para as pessoas com 59 anos, sem comorbidades. E olha, atenção, o site é vacina.saude.df.gov.br. Isso é muito importante porque tem um site na internet que é falso e está enganando as pessoas por um pequeno detalhe. Lá no endereço dessa página aparece um H na frente. Aí fica assim, hvacina.saude.df.gov.br. E esse site, ele é idêntico ao original. Mas nós checamos com a Secretaria de Saúde e a página é falsa. Não se sabe, portanto, para onde vão os dados das pessoas e nem quem teria clonado o site da Secretaria. Então, muita atenção você aí na hora de fazer o seu agendamento. E bom, hoje começou a vacinação dos rodoviários, os motoristas e os cobradores de ônibus. Até o momento, 363 mil moradores do DF já receberam as duas doses da vacina e estão aí completamente imunizados. Isso significa um pouco mais de 10% da população do DF. Portanto, a gente reforça e continua deixando o recado. proteja-se. Nos primeiros cinco meses deste ano, morreu mais pessoas do que na pandemia durante todo o ano passado, Felipe. Tá bom, Carla. Muito obrigado, viu, pelas informações.